Então, Thalita, eu já desliguei a luz dos fundos, lavei a luz lá no fundo, coloquei água e comida para os cachorros, tirei as roupas do sarau, dobrei, guardei lá no cestão que a gente guarda para depois passar e já estão indo embora, tá, Thalita? A senhora tem certeza que a senhora fez tudo? Tá tudo, deixa a senhora dar uma geralzinha para a senhora ver, tá tudo arrumadinho, tá? Tá bom então. Tudo aqui, tá bom? Tá, então a senhora já pode ir, tá dispensada, tá? Tá bom então, tá linda. Até amanhã. Até amanhã, obrigada, tá? Até amanhã, tchau, tchau. Tchau. Mas, peraí, que estranho, a dona Lourdes falou que já estava indo embora. E até agora, eu não ouviu o barulho do portão. Será que aconteceu alguma coisa? Que estranho. Eu sempre, parece que escuto um barulho dela sair. Quer saber? Eu vou dar uma olhada lá na frente. Porque vai que aconteceu alguma coisa, né? Vai saber. A gente nunca se sabe, né? Ainda mais ela que é idosa, eu vou lá dar uma olhada. Dá uma olhada, né? Porque ainda mais agora que ela está sendo dispensada. Nunca se sabe, né? Alguém aborda ela aqui da mão. Bom, aqui... Bom, ali está tudo certo. Nossa, que estranho. Mas a dona Lourdes falou que ela desligou a luz lá do fundo da dispensa e está ligada. Ai, meu Deus. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela acabou esquecendo? Quer saber de uma coisa? Eu vou lá desligar. Vou dar uma conferida, né? É isso mesmo. Não acredito em uma coisa dessa. Espera aí. Dona Lourdes, a senhora pode me explicar o que a senhora está fazendo no quartinho da dispensa? Com essa mala aqui dentro? A senhora falou que a senhora ia embora para a sua casa? O que é isso? Me explica uma coisa dessa. Então, dona Thalita. Eu não queria que estivesse acontecendo isso comigo. Mas sabe o que aconteceu, dona Thalita? Eu não tive dinheiro para pagar o aluguel das pecinhas que eu moro. E o homem me despejou, dona Thalita. Mandou eu ir para a rua. Não é melhor ficar aqui na lavanderia da senhora e dormir debaixo desse teto do que ficar na rua, dona Thalita? Deixa eu aqui, por favor. Eu não posso ficar na rua, dona Thalita. É muito perigoso. Meu Deus, dona Lourdes. Como assim? A senhora está ficando doida? Faz quanto tempo que você está aqui? A dona Thalita tem mais ou menos duas semanas. Duas semanas que a senhora está ficando no quartinho da dispensa? Aham. No meio dessa bagunça? No meio dessa... Mas está bom, dona Thalita. Para mim está ótimo. Pelo amor de Deus, a senhora endoidou, mulher. Você sabe muito bem que além de patroa, eu sou uma amiga para você. Poxa, você é como se fosse minha mãe também. Por que a senhora não chegou em mim, não conversou? A gente podia resolver essa situação. Mas olha só. Se eu não chego aqui, por causa da luz que estava ligada, eu não vejo essa situação. Até quanto você ia ficar aqui? Dona Thalita, deixa eu explicar para a senhora. O aluguel, ele já cobra de mim 700 reais. E agora, ele subiu o dinheiro do aluguel pelo mesmo valor que eu recebo daqui. Então, eu só ia receber daqui e passar para ele. Aí não sobrava nada para mim, dona Thalita. Então, eu não tive. Eu falei para ele que eu não ia mentir para ele. Eu não queria mentir e ficar falando que eu ia ter condições de pagar. Aí eu falei para ele que eu não tinha condições de pagar. Ele falou para mim, então, que eu saísse. Inclusive, larguei todas as minhas coisinhas lá. Porque eu não tinha como eu pegar para levar para campo nenhum. Só peguei alguma roupa minha, algum pano só e está bom, dona Thalita. Nossa, dona Lourdes, mas essa situação é inadmissível. Aonde que eu ia deixar a senhora ficar aqui? Como eu disse, a senhora é como se fosse uma mãe para mim. A senhora está todo santo dia lá em casa me ajudando dentro do possível. E eu ajudo a senhora também. Se a senhora tivesse falado para mim, a gente tinha, não sei, alugado alguma casa. E depois a gente ia ver essa questão de como que você ia pagar. Mas olha, eu sou uma patroa para você também. Eu tenho que ver o seu lado como funcionária. Eu não posso ver só o meu lado, porque eu também preciso de você. Eu preciso entender o que você passa, os seus problemas, tá? E outra coisa, sem falar que a senhora é uma idosa. Imagina só, a senhora viver aqui, ó, nessa sujeira, cheio de barata, de fungos. Sem falar que a senhora tem remite alérgica. A senhora é uma idosa, a senhora não pode viver nessas condições. Até quando que você ia ficar nessa bagunça? Dona Lourdes, olha, sinceramente, eu estou muito chateada com você, tá? Não como patroa, mas como amiga. Porque você é minha, sabe, confidente. E agora você pega e faz isso? Você tem essa atitude de vir para cá sem me falar nada? Jamais que eu ia brigar com você, falar as coisas para você, ou te deixar no meio da rua. Eu não sou desse jeito. Nunca que eu ia fazer isso com a senhora. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A senhora vai morar junto comigo, tá bom? Em questão de valores, a senhora não precisa se preocupar, tá bom? Olha, vem aqui. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu tenho que cuidar da senhora, porque você é sozinha. A senhora não tem ninguém, a senhora só tem a mim. E eu considero a senhora como uma mãe, eu tenho que cuidar da senhora. Se a senhora estiver doente, eu vou tratar o problema da senhora. Eu vou cuidar de você, tá bom? Eu tenho certeza que a senhora me considera também como uma filha. E eu vou tentar te ajudar dentro do possível. A gente pode resolver essa situação, tá bom? Se a senhora tivesse me falado antes, eu não ia deixar a senhora aqui, ó. Olha só esse paninho fino. Olha só esse chão aqui gelado. Pensa só na saúde da senhora. A senhora é uma idosa. A senhora não pode passar por isso, tá bom? Olha, mas eu fiquei chateada só com essa questão, tá bom? A senhora não tem contato. Mas pode ficar tranquila. Isso daí, para mim, não é um problema, tá bom? A senhora vai ser a minha companhia. É simples assim. Não quis te aborrecer. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Tá, tudo vai ficar bem. Não precisa ficar assim. E outra, sem falar que tá frio. Tá frio aqui. Tá frio. Já pensou se a senhora pega uma gripe, um resfriado? É verdade. Né? É verdade. Finge bom. É perigoso. Você tem razão. Tá bom? Mas fica tranquila, que agora vai ficar tudo bem e eu vou cuidar da senhora. Obrigada. Tá bom? Obrigada por tudo, dona Thalita. Obrigada por tudo. Obrigada. Que mais lindo. E você aí que assistiu esse vídeo, achou a minha atitude certo ou errado? Deixe aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.